Muito boa tarde a todos, o meu nome é Hugo Ferreira, sou responsável pela Air Pro em Portugal. A Air Pro é o distribuidor para Espanha e Portugal da Xur, em exclusividade, e em conjunto com a arte sonora, hoje vamos ter a oportunidade de vos falar um bocadinho sobre a nova série Motive. Eu vou passar a palavra ao meu colega Calde, que é quem vos vai dar toda esta apresentação, e estarei aqui a acompanhar o direto, na medida do possível, para vos ajudar nas vossas questões técnicas e em qualquer outra questão ou dúvida que possam surgir. E o Calde estará a falar em castelhano, por isso, obviamente, se tiverem alguma dificuldade, alguma tradução que necessitem, eu estou aqui para ajudar. Não podemos estar os dois em simultâneo neste live, mas daremos o nosso melhor para responder às vossas questões agora, ou até após esta apresentação. Espero que gostem e que fiquem connosco. A mim, cabe-me passar agora para o meu colega Calde e agradecer mais uma vez à arte sonora pela oportunidade. Um abraço a todos e cuidem-se muito. Olá, boa tarde. Como disse nosso companheiro Hugo, hoje temos um webinar sobre a série Motive de Chure. Os queria pedir perdão por não falar português. Vou tentar falar o mais despacio que puder. E qualquer pergunta pode fazer por chat ou por este e-mail que tenéis em pantalla, marketing.earpro.es e nos podeis comentar qualquer dúvida que tenéis. Meu nome é Calde, como disse Hugo, e sou colaborador, formador de e-airpro. E-airpro somos uma empresa de distribuição e representante de diferentes marcas em España e Portugal. Chure e, ademais, JBL, Soundcraft, DBX, Lexicon, etc. E, bom, vamos começar com o webinar de hoje sobre a série Motive, que é uma série formada por diferentes micrófonos digitales, plug and play, que nos permitem capturar audio de boa qualidade de maneira sencilla usando nossos dispositivos móviles e ordenadores em casa ou em qualquer sitio. Desde bocetos de ideias, gravación de ensaios, audios para vídeos com boa qualidade, todo tipo de gravaciones e locuciones relacionadas com podcasts, clases online, trabalho desde casa e directos através de redes sociais. Vamos começar com uma das últimas incorporações da série Motive, e é o MV7, que é um micrófono baseado em o Shure SM7B, um micrófono dinâmico, cardioide, com conector híbrido, XLR e USB. E, bom, destinado para podcasters, músicos e gamers. Como já sabéis, em últimos anos, o podcasting e a creación de conteúdo há vivido um grande auge, o que levou ao micrófono SM7B a experimentar um alza em vendas e demandas. Por tanto, o MV7 aparece como uma solução mais asequível e mais sencilla. O SM7B, é um micrófono que se apresentou em 1973, pensado para locutores de radio e que nos aporta calidez com um tono bastante neutral. Hoje em dia é muito conhecido, porque muitos youtubers e gamers o utilizam, mas em anos 80 também teve seu momento muito conhecido, entre outras coisas porque Michael Jackson gravou o disco Thriller e havia fotos de a gravação de estúdio com o seu productor Quincy Jones, onde falavam da gravação e falavam do micrófono SM7B. Como já sabéis, também foi um micrófono muito usado por grupos de rock, muitas bandas de heavy metal, truss metal também lhe usado, e, bueno, rap, etc. Então, é um micrófono bastante versátil. É um micrófono dinâmico, cardioide, com uma resposta em frequência entre 50 Hz e 20 kHz, tem um comutador filtro passo-alto, high-pass filter e um comutador realce de voz, mid-boost. Tem uma sensibilidade muito baixa, por isso que se recomenda, para sacar partido ao 100%, usarlo com um previo ou uma interface, tarjeta de sonido, etc. O MV7, tem um patrão polar cardioide, resposta em frequência entre 50 Hz e 16 kHz, e salida USB e XLR não processada. O que significa isto? Pois podemos conectar ambas a la vez, e uma não afeta a a outra. Ou seja, se temos uma configuração na parte digital, esta não vai afetar a a salida do XLR, a salida analógica, vale? Trae um panel táctil integrado, com controle de ganancias, monitorização e um mute. E, também, trae salida de auriculares para fazer a escuta de monitores a tempo real. Por outro lado, a série Motive tem três aplicamentos, que se chamam Churplus Motive, Churplus Motive Video, e incorpora uma nova, que é a Churplus Motive Desktop, que é destinada para ordenadores. As anteriores estavam enfocadas para dispositivos móviles, tablets, iPads, etc. Mas a desktop é para usarla em ordenadores. E, bueno, é compatível com Windows, Mac, dispositivos iOS, e Android dependendo do modelo. Vamos a ver a aplicación. Vale, aqui a tendremos em pantalla. E, bueno, a série Motive, é importante dizer que está enfocada para que seja usada tanto por gente que tenha conhecimentos de sonido, como por gente que não tenha nenhum tipo de conhecimento. Por tanto, a sua configuração é bastante fácil. E as aplicações também são bastante fáciles de manejar. O primeiro que podemos ver é que temos uma parte manual, onde podemos ter presets, podemos guardar nossos presets e cargar presets que tenhamos previamente guardados. Tendríamos um mute, uma ganância de micrófono, onde podemos subir e baixar a ganância do micro. Um monitor mix, que será um balance entre a señal do micrófono e a saída do playback que tenhamos. Agora mostraré, porque uma das coisas interessantes é que o MV7 o podemos utilizar com qualquer software, seja em Ableton, Pro Tools ou qualquer programa como Zoom, OBS, Teams, etc. E, bueno, aqui tendríamos um balance de escucha entre o playback e o micro. Tendríamos, ademais, vários presets de equalização, uma equalização plana, um high pass filter, um present boost, onde vamos a dar de presença a a voz, e uma última, onde misturamos ambas, o high pass filter e o present. Vale? Por outro lado, tendríamos um limitador e várias opções de compreensão. Em outra parte tendríamos o Auto Level, onde automáticamente o micro vai ajustar a ganância em função de a distância e da voz. Não tendríamos que ajustar nada, automáticamente o faz. E tendríamos igualmente o preset, um mute de micrófono, tendríamos o monitor mix, igual que na outra parte, tendríamos um mic position em função de se queremos, de se estamos falando a menos de 15 centímetros do micrófono, pondríamos a opção Near e a opção Far para se estamos falando entre 15 e 45 centímetros de distância do micro. Esta seria a Turb Plus Motive Desktop, que como os he comentado, é a aplicación desde a qual podemos operar con o MV7 e o MV88 Plus que agora posteriormente veremos. Vamos a seguir com a apresentação Fijaros, aqui tendríamos as preferências de Abelton E aqui mesmo nas preferências de audio me sai o MV7 E de fato, aqui veis como poderíamos gravar directamente Fijaros, onde o sonido entra directamente a nosso Abelton somente com o micrófono, ou seja, não necessitaríamos uma tarjeta de sonido Ok? Por tanto, é bastante práctico Bom, vamos a seguir com a apresentação Outra coisa importante do MV7 é que é compatível com TeamSpeak TeamSpeak, para o que não o conheça é um software chat de voz muito utilizado como chat em directo entre gamers E, bueno, para recapitular e fazer um pouco uma comparativa entre ambos micros o MV7 e o SM7B pois, bueno por um lado o SM7B se pode usar praticamente em todo desde vozes de rap e rock como antes os he comentado até incluso gravaciones em amplis de guitarras baterias mientras que o MV7 está optimizado especificamente para aplicaciones de voz como podcasting e canto isso não quer dizer que não podes gravar a sua guitarra acústica com ele mas o MV7 enfatiza as frequências medias que fazem que a voz suene mais clara e inteligente por outro lado o SM7B tem significativamente mais gama baixa que é de onde proviene esse sonido de transmissão tão característico e também tem uma resposta muito amplia e plana por outro lado o MV7 é muito mais pequeno que o SM7B e como os mostrado antes podemos trabalhar directamente com qualquer software por o contrário o SM7B como os disse antes se queremos sacarle rendimento ao 100% se recomenda usarlo com um previo ou um amplificador de micrófono por outro lado há outros mais micrófonos dentro da série enfocados para músicos para podcasters com diferentes aplicaciones e aqui tendríamos o MV51 que é um micrófono digital de condensador de gran diafragma e muito usado por blogger videoblogger podcasters e músicos também tendría um panel táctil integrado com cinco presets de audio onde tendríamos habla canto resposta plana instrumento acústico e sonido forte compatível 100% com IOS com Mac e Windows em Android só algumas funciones dependendo do modelo gravación pero por exemplo no live streaming eu sempre recomendo se temos dúdas na série Motiv de se é compatível ou não com o meu dispositivo na página de Shure temos uma pestaña onde vendrão todas as compatibilidades aqui veis que tendremos todos os produtos e se clicamos dentro nos van a dizer como funciona como reacciona con cada uno e que modelos son e no son compatibles por exemplo se nos vamos a Android en el MV7 nos va a decir que nos permite y nos va a decir que tipo de modelos de móviles Android trabajan bien con este dispositivo por lo tanto siempre recomiendo que vayáis a esta página dentro de Shure a Motiv Compatibility y aquí tendremos todas las opciones de compatibilidad de la serie Motiv vale ok seguimos también estaría la interfaz digital MVI con conexión XLR y jack de 6.3 milímetros para instrumentos y igualmente con un panel táctil integrado conexión USB y con 5 presets de audio igualmente pues habla canto respuesta plana instrumento acústico y sonido fuerte igualmente pues compatible 100% con iOS con Mac Windows y en Android depende del dispositivo que tengamos por otro lado dos modelos muy utilizados para video blogger que sería el MV88 y el MV88 Plus Video Kit que serían micrófonos digitales de condensador estéreo muy utilizados pues por video blogger filmmaker live stream músicos podcasters etcétera y bueno como os he dicho pues es un micrófono digital estéreo de condensador ambos que nos permite grabar directamente en nuestro dispositivo y nos permite grabación en web sin comprimir con diferentes patrones polares estéreo mono cardioide mono bidireccional y raw mid size igualmente también tendría cinco presets de audio fala música respuesta plana instrumento acústico e-som alto y bueno igualmente controlables desde las aplicaciones de chure bueno las diferencias entre el mv88 y el mv88 plus video kit pues por un lado el mv88 plus video kit que sería este que tenemos aquí a la derecha en su stand en su trípode soporte pues bueno el mv88 plus está más enfocado al audio y el video mientras que el mv88 está más enfocado al audio exclusivamente el mv88 el mv88 plus incluye salida de auriculares mientras que el mv88 no tendría salida de auriculares el mv88 plus también viene optimizado para live en facebook o youtube y además es compatible con algunas versiones de android mientras que el mv88 no es compatible con ninguna versión de android exclusivamente para ios y bueno el mv88 plus video kit pues trae un soporte de la marca manfrotto que es una marca de stand para video bastante conocida y buena y también permite uso con ordenador vale esas serían las principales diferencias entre estos dos modelos de microfonía y otro micrófono digital de condensador sería el mv5 que igualmente también traería salida de auriculares y tres presets de audio sería voz instrumento y modo plano 100% compatible con ios mac windows e igualmente en android solamente en función del modelo algunas opciones y una nueva otra de las nuevas incorporaciones de la serie motif sería el mv5c que sería una adaptación del micro que acabamos de ver del mv5 pero más enfocado al teletrabajo y a la formación online las principales diferencias entre el 5 y el 5c pues van a ser que el 5c está más enfocado para trabajar solamente con ordenador no es compatible con ningún tipo de dispositivo móvil y es compatible pues con zoom con themes y solamente tendríamos dos presets de audio respuesta plana y habla vale como os he comentado antes pues bueno las diferencias básicamente serían pues que el mv5 está más enfocado pues bueno desde músicos hasta podcasters mientras que el mv5c está más enfocado a home office y el mv5c es no es no se puede trabajar con ninguna aplicación de las de chure pero sí que es compatible con teams zoom y todos todos aquellos dispositivos para hacer videoconferencias y bueno como os he comentado el 5c es solamente exclusivamente para uso con ordenadores mientras que el mv5 sí lo podemos utilizar en ordenadores y en dispositivos móviles y bueno otro el último micro de la serie motif sería el mvl que sería un micrófono lavalier omnidireccional de condensador para teléfonos móviles y sería una opción rápida y fácil para capturar audio en grabaciones de entrevistas lecturas retransmisiones o charlas universitarias puede conectarse a cualquier dispositivo móvil con un jack de entrada de 3.5 milímetros y puede utilizarse con el software que deseemos vale y bueno para acabar vamos a hablar pues de las tres aplicaciones de la serie motif por un lado tendríamos la chur plus motif una cosa importante ambas las tres aplicaciones son gratuitas desde la página de chure como os he dicho la chur plus motif y la motif vídeo son app para para dispositivos móviles y tablets y la chur plus motif desktop es para ordenador entonces bueno la chur plus motif nos va a permitir grabar audio con dispositivos móviles y nos va a permitir monitorizar dividir las pistas y controlar los micrófonos digitales motif además pues nos va nos va a grabar audio sin comprimir en web y permite compartir directamente por correo electrónico mensajes de textos itunes airdrop o dropbox por otro lado la la aplicación chur plus motif vídeo es una aplicación que nos va a permitir grabar y vídeo con audio sin comprimir compatible con todos los productos motif mv88 mv51 mv5 etc y que nos va a dar varias opciones de resolución de vídeo en función del dispositivo que tengamos desde 720 píxeles a 4k y por otro lado y para ir acabando pues la chur plus motif desktop que es la aplicación que hemos visto al principio desde donde podemos controlar nuestro mv7 o nuestro mv88 plus y bueno es una aplicación compatible pues con mac y windows y diseñada para utilizarla desde nuestro ordenador desde nuestro escritorio vale y bueno hasta aquí es lo que teníamos preparado espero que más o menos me hayáis entendido bien os vuelvo a pedir perdón por no hablar portugués lo tengo como tarejas pendientes y cualquier pregunta nos la podéis hacer por el chat o en este mail que tenemos aquí marketing arroba airpro.es muchas gracias mucho obrigado o o o o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL